Iniciar o dia enfrentando o congestionamento não agrada. Todo dia que passa, cada dia pior, né? O fluxo de carro maior, as vias muito estreitas. Quem buscou a Avenida Maranhão na manhã dessa terça precisou de paciência. Motoristas gastavam até 40 minutos para percorrer o trecho do centro de Terezina. Mais de 30 minutos, dali do iate pra cá. Devagar, devagar demais. Isso atrapalha a rotina? Atrapalha, né? Compromisso da gente, né? A ponte José Sarney, que liga Terezina a Timon, também registrou engarrafamento. A lentidão atingiu o município vizinho. Saindo de Timon, estou com duas horas no trânsito. Estamos com uma hora perdendo tempo de Timon para atravessar a ponte da Amizade. Uma hora estamos perdendo. Estou com o trânsito muito posicionado, tanto saindo da ponte de Timon, como que vem da linda, aqui mesmo na Maranhão. Você está vindo de Timon? É, de Timon. Lá está com trânsito enorme. É? Tem que estar furando os carros para poder passar. O transtorno foi provocado pelos novos semáforos instalados no encontro das avenidas Maranhão e Joaquim Ribeiro. Os equipamentos começaram a funcionar na noite de ontem. Agentes de trânsito precisaram intervir e tiveram trabalho para organizar o fluxo. E de acordo com a engenharia desse trânsito, o problema foi no semáforo da avenida Maranhão, sentido norte-sul, cujo tempo teria ficado curto demais. A superintenação chamou um engenheiro ao local para redimensionar esse tempo. Uma equipe de técnicos da empresa responsável pela manutenção do equipamento foi chamada para implementar a mudança. Nós subestimamos o volume de veículos que vinham tanto de Timon como no sentido norte-sul, na avenida Maranhão. Nós fizemos uma reprogramação do semáforo, fizemos essa mudança ainda hoje pela manhã e vamos observar. Vamos observar essa nova reprogramação e ver como se comporta. Se for necessário, a gente faz até um ajuste com o objetivo de facilitar.